A galera da Vila Essa chama forte, meu amor Inflexou meu coração Eu não quero nem saber porquê Essa é a mão mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Inflexou meu coração Eu não quero nem saber porquê Essa é a mão mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi pra achar o que sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi pra achar o que sonhei Amei Eu não quero mais sonhar Isso foi a razão da minha vida Pra sofrer com esses filhos Sem saber o que fazer Tchau, tchau.